Por falar em Novo Mundo, a gente não pode deixar de trazer um novo momento com a indústria do seguro, que deve ser um dos principais canais que a Tempo tem para prestar o seu serviço, e a chegada das Insurtex. Então, muitas das Insurtex que a gente visita, seja pelo evento ou pelo próprio CQSS, a gente tem visto que a Tempo está presente. Fala um pouco da importância das Insurtex no planejamento da Tempo para a gente, e como você vê isso a médio prazo com novas possibilidades de prestar serviço. Bacana. Acho que você falou bem, né, Gustavo? A nossa indústria aconteceu de verdade a partir da indústria dos seguros, então o nosso negócio hoje, a nossa atividade tem uma dependência muito grande da indústria dos seguros, e é principalmente olhando para essa indústria que a gente procura transformar a nossa companhia para cada vez atender melhor os clientes dos nossos clientes, assim como a gente gosta de dizer. A Tempo hoje é uma companhia que oferece soluções que otimizam o tempo. Então, nesse processo de transformação da própria indústria que eu comentei com você um pouco antes, dos serviços, o cliente, a experiência, a gente está com o olhar muito atento, realmente para que cada vez mais a gente consiga entregar uma experiência melhor para todos esses stakeholders que se relacionam conosco. Cliente, cliente dos nossos clientes, o corretor, o nosso parceiro de serviços. Então, obviamente, que para tudo isso, você tem um investimento muito significativo do ponto de vista tecnológico, de inovação, cada vez mais, isso não acontece só aqui na nossa indústria, mas acontece em outras diversas indústrias também, que os clientes querem que o serviço que ele vai consumir conosco seja muito parecido com as melhores experiências que ele tem hoje por meio dos aplicativos, cita o Mercado Livre, Uber, Rappi, então a gente brinca que cada vez mais as pessoas querem eventualmente ter o seu serviço guincho, encanador eletricista, da mesma forma que ele consome um serviço de delivery de comida na sua casa. Então, a gente tem um olhar muito atento, para se ter ideia, hoje, a Tempo é uma companhia que investe aproximadamente 3,5 vezes a mais em tecnologia do que investia 5 anos atrás. E 5 anos atrás, a gente já investia 2 dígitos em tecnologia. E aí, eu acho que isso, obviamente, colocou a Tempo em uma posição de destaque nesse sentido, e que, de alguma forma, nos aproximou dessa relação com as Insurtex. Então, eu acho que o trabalho que foi feito lá atrás, de um planejamento, de uma visão de procurar colocar a nossa companhia no estado da arte, da tecnologia, atraiu as Insurtex. De fato, a gente tem hoje a felicidade de contar com um portfólio amplo das principais Insurtex que hoje distribuem os serviços de assistência aqui no Brasil. E o mais bacana é que é algo totalmente novo para a gente, porque, obviamente, as Insurtex têm um estilo muito diferente de trabalhar e uma demanda muito grande, uma expectativa muito grande por um nível muito alto de sofisticação tecnológica. Então, claro, para a gente não foi simples, a gente foi uma empresa que veio se transformando, mas, de repente, a gente percebeu que havia um gap entre o que eram as expectativas dessas Insurtex com aquilo que a gente tinha e estava pronto para entregar, não só de tecnologia, mas das próprias pessoas de compreenderem. Então, a gente parou, fez um trabalho, preparou o nosso time. Então, eu quero acreditar que a gente está pronto para dar esse novo salto de transformação tecnológica e que está cada vez mais preparado para atender novos entrantes que vão surgir nessa indústria. O cliente hoje de uma seguradora fala muito mais com a seguradora através da assistência do que através do principal atributo do seguro, que é a cobertura securitária de indenização. o pessoal, né?